Bom dia, gente! Começou mais um? Ah, Raffanço! Hoje eu vou mostrar um pouco de chances por você De ver montei o La Bay, Antoine Boulay Jair Galo Hoje a gente vai mostrar muitas coisas pra vocês Bom dia, gente! Vou mostrar hoje O Michael Jackson Como ele tem o sorrer Vou mostrar hoje pra vocês o Michael Jackson Parece que ele não morreu, tava nas festas Vocês vão ver Mas antes de começar Vamos começar Vamos meter La Overture A vinheta França Alô O Michael Jackson Tá aí, Michael Jackson? Sim? Ok? Eu vou mostrar o vídeo Ok! Salou, leijão! Vamos mostrar o vídeo do Michael Jackson Do Michael Jackson Vai dançar, vai cantar por você O Michael Jackson O Michael Jackson vai cantar e vai dançar pra vocês E... E... Vintinão! Vazê montou o Michael Jackson Agora, vai! Mostra pro Michael Jackson Do Michael Jackson Isso é o Jôsse Não vai parar pra vocês Eu não vou falar É isso mesmo 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 O que você faz? O que você faz? Auuu! O que você faz? Vai sim, José! Auuu! 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 Desculpa, gente! Estava doido olhando o Michael Jackson e comecei a dançar. E... Agora eu vou trazer um cara aqui pra contar pra vocês. Agora eu vou trazer um cara aqui pra contar pra vocês. Vamos lá! Vamos lá! Hoje eu vou mostrar a música para vocês da FIFA. Pra vocês escutarem bem da Copa do Mundo. Comprei a Coca-Cola. E a Copa do Mundo. Hoje eu vou mostrar a música pra vocês. Pra vocês escutarem bem da Copa do Mundo. Comprei a Coca-Cola. E... Já me vejo bêbêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Isso eu vou chantei, agora eu vou cantar. Ova, suportela, conta o Brasile, culpa do mundo. Ova, suportela, o Brasile. Ova, suportela, o Brasile. Ova, suportela, o Brasile. A gente vai suportar o Brasile. A gente vaiください pro Brasil. Ova, suportela brasil. Ova, suportela, o Brasile. Ove, são Bombebe, pão coca. E esse é o score de futebol. Agada, agada, agada é meu pé então. Agada! Vocês gostavam da Your Bow Per! Agora eu vou me beber, vou te falar! Agora eu vou me chamar de aula, galera! Você vai me levar, você vai me levar? Eu vou te levar, eu vou beber o cacau, com a cacau do Brasil! Eu sou brasileiro e eu te suporto no Brasil Pula a culpa do mundo 2014 Eu gosto do Brasil Porque eu sou brasileiro E vou me suportar logo o Brasil Tchau Salve Leijão, os irmãos É a música Vocês gostaram da música, gente? Agora eu vou mostrar meu poisson Ele se chama... Pipi Vocês sabem porque ele se chama pipi? Porque eu peço Esse poisson É bom, gente? Pronto, gente? Eu fiz xixi no peixe Ei, mente não Já me encontrei a hangar Embaixo do depurvo Hangar Hangar Aqui Roupar de velor Vazir Então, eu tenho que ver É bom, gente? Não vai ver É bom, gente? É bom, gente Eu não crieguei no truque, eu não entro omes. Eu acarro o velho milhão e não é o chino, eu não tio o chino. Eu cio do cuantão é o chino, eu não tio o chino. Eu não tio o chino. Eu não tio o moleco também, eu, eu não tio o chino! Da onde, da onde eu remendo, eu não acho não Ele é uma rostina, ele é uma rostina De rapaz no melô, de dentro vim para a rostina Ele é uma rostina, ele é uma rostina Ele é uma rostina, ele é uma rostina Eu vou pegar a rústina, isso caiu. porque eu não quero pegar o rústino E eu vou pegar, eu vou pegar o rústino Eu vou pegar uma rústina Eu vou pegar o rústino Eu vou pegar o rústino Eu não estou falando do meu peixe Eu não sei o que eu sou Eu não sei o que é Eu não sei o que eu sou Ah eu sou o que é Ah eu sou o que é um Sou o Pinelo de Lugana É uma espagrada É um esperto Eu já estou pensando que eu não estou falando Desculpa gente Eu não estou pensando no meu peixe Ele se chama Neymar Mas que ele é um grande jogo de futebol Ele se chama Neymar E, mesmo que não, o Raffonso vai finir Agora o Raffonso vai acabar Mas Se o Daniel Raffonso Reste para triste, Legião Vai acabar o Raffonso É o último Raffonso Não fica triste, gente Porque vai entrar outro vídeo Reste para triste, Legião Porque Só vão entrar em outro vídeo Que vai ser pelo especial Grimace E, se vai Se vai Se vai estudar no estúdio Do Raffonso Vai ser Lá fora, não vai ser no estúdio do Raffonso Mas se vocês gostarem Se vocês gostarem, bota Sim, 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 sim O joinha aí Se vocês gostarem, bota não E Lecê-lo como até, Legião Existe para Deixe um comentário, gente Pois Ok, tchau Tchau, Legião Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau